Entre as ações definidas em reunião na sede do 3º Batalhão Militar de Pato Branco no início deste mês, está uma instrução com professores. Capitão Benjamin, comandante da 1ª Companhia, e Tenente Dornelis, comandante da Rotam, passaram informações de como agir em casos de ameaça e agressão contra estabelecimentos de ensino. Hoje recebemos aqui escolas públicas, município e estado, e também algumas escolas particulares que se fazem presentes, para receber algum tipo de orientação referente à segurança nas escolas. Já é um desdobramento das primeiras reuniões que nós tivemos, trazendo informações um pouco mais apuradas, orientando com relação à estrutura e alguns protocolos de segurança que o colégio pode adotar, a escola, a comunidade escolar como um todo pode adotar, e também comentando um pouquinho mais, trazendo informações sobre uma ação mais efetiva, caso esteja uma situação de um atirador ativo ou um agressor dentro do ambiente escolar. Então, eu hoje fiz apenas uma breve explanação, uma abertura, e o Tenente Dornelis, nosso comandante da Rotam, fará uma palestra voltada, então, a esse combate ao atirador ativo ou um agressor dentro do ambiente escolar. A ação de hoje acontece em dois turnos, esta pela manhã e à tarde. Outro encontro está previsto com mais um grupo de professores, aqui mesmo no auditório da Unidep. O capitão Benjamin, comandante da primeira companhia de polícia militar aqui de Pato Branco, também fala sobre esta sensação de segurança que os pais devem ter para enviar os seus filhos às escolas, tendo em vista que, infelizmente, ainda nota-se muita insegurança com episódios que já aconteceram. Existe essa apreensão, que já foi descartado, por exemplo, no dia 20, onde estava previsto um ato que não aconteceu. Nós visualizamos que não houve nenhum fato, como estavam mencionando nas mídias, espero que agora também os pais aumentem essa confiança, tanto no que foi falado pelos órgãos de segurança como pela escola, demonstrando que realmente não havia necessidade para tamanha preocupação. Não podemos negligenciar a segurança nas escolas. É uma oportunidade para a gente rever, melhorar as condições de estrutura da escola, protocolos de segurança, mas aí a não levar mais o filho para a escola já é outro problema. Certamente não vemos isso como necessário, e a prova disso foi o próprio dia 20, que estão comentando nas redes sociais, que iriam acontecer fatos absurdos, desastrosos e nada ocorreu. Assim, esperamos que o contato agora da educação com a segurança seja cada vez mais próximo, para que a gente possa evitar que situações como essa se repitam, principalmente a desinformação e também que situações que a escola, o ambiente escolar estava pecando com relação à segurança, que possam ser corrigidos com o nosso auxílio.